Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Galatasaray. Aqui nós vamos falar sobre a história, os jogadores, os títulos e tudo mais que você precisa saber sobre o time turco. Não se esqueça de interagir com o vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo em nosso canal. Vamos juntos explorar a paixão pelo Galatasaray. Vamos lá! O Galatasaray Sport Club, mais conhecido como Galatasaray, é um clube desportivo turco, com sede em Istambul. O clube foi fundado no dia 14 de outubro de 1905, por Ali Samien e os seus colegas do prestigiado Laiseu de Galatasaray, em turco, Galatasaray Lizizi. O Galatasaray já venceu 22 campeonatos turcos, 18 Copas da Turquia e 16 Supercopas da Turquia, além de também vencer a Copa da UEFA de 1999-00 e a Supercopa da UEFA de 2000, totalizando 58 títulos expressivos. Possui uma das torcidas mais fanáticas do mundo, conhecida pela atmosfera intimidadora, sobretudo dos ultras nos seus jogos como mandante, e detém o recorde de maior número de decibéis por barulho da torcida em um estádio no mundo, em uma partida contra o Manchester United pela Champions League. Apesar da Associação Turca de Futebol ter sido fundada em 1923, só na temporada 1959-60 é que se começou a disputar o campeonato turco. O Galatasaray conquistou o seu primeiro título em de 1961 a 1962, ganhando também o campeonato seguinte, assim como a Copa da Turquia. Só voltou a triunfar no campeonato em 1969 e nessa altura brilhava na equipe o goleador Metinoptay, que por seis vezes foi o melhor marcador turco. Na década de 1970, o clube tornou-se o primeiro da Turquia a ganhar por três vezes consecutivas o campeonato, o que aconteceu entre 1971 e 1973. No entanto, a partir dessa temporada o clube esteve 14 anos sem ganhar qualquer título. Só em 1987, sob a orientação do treinador alemão Yap Derval, o Galatasaray regressou às vitórias no campeonato. Entre de 1996 a 1997 e de 1999 a 2000 Galatasaray ganhou quatro campeonatos consecutivos, batendo seu próprio recorde, sendo treinado por Fatih Terin, que tinha representado a equipa como jogador entre 1970 e 1983. O clube voltou a conquistar o campeonato turco em 2002 e 2006. O momento alto da história do Galatasaray aconteceu na temporada 1999 e 2000, quando conquistou a Copa da UEFA, a segunda competição mais importante da Europa a nível de clubes. Na final, os turcos bateram o Arsenal de Inglaterra no desempate por pênaltis, 4 a 1, depois de um empate, 0 a 0, no tempo regulamentar. A equipe treinada por Fatih Terin destacavam-se jogadores como os brasileiros Claudio Tafarel e Capone, os romenos Georg Popescu e Georg Hague, o zagueiro turco Bullend Korkmaz e ainda o goleador turco Akansukur. No início da temporada 2000-2001, o Galatasaray conquistou a Supercopa Europeia, batendo o campeão europeu Real Madrid por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Mário Jardel, que havia se transferido do UFC Porto. Nas temporadas 2002-2003 e 2003-2004 ingressou na equipe turca o internacional português Abel Xavier, ao lado de César Prates, defensor brasileiro contratado ao Sporting, Akansukur e o holandês Frank de Boer. O Galatasaray é a única equipa turca a ter vencido o campeonato turco, a Copa da Turquia, a Copa da UEFA e a Supercopa da UEFA no mesmo ano. O Galatasaray detém o recorde de vitórias consecutivas na Liga Turca, ao ganhar quatro, todas sob o comando de Fatih Terim durante o consulado do presidente Faruk Surin. A Copa da UEFA de 1999-00 foi ganha pelo Galatasaray da Turquia, que derrotou o Arsenal de Inglaterra na final. Foi a primeira vez que um clube turco ganhou um título europeu, instigando celebrações selvagens nas ruas de Istambul. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo sobre o Galatasaray. Se você é fã desse time incrível, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre o Galatasaray e outros times de futebol. Vamos juntos construir uma comunidade apaixonada pelo esporte. Obrigado por assistir, até a próxima!